Fala galera da Gabriel Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, me fala aí como é que tá a imagem, fiquei sem gravar, falei que ia voltar, não voltei, meu celular deu pau, eu gravo com ele, e eu tive que comprar outro celular agora pra gravar vídeo para vocês. Então, me fala aí, imagem tá boa, áudio tá bom, melhorou, piorou, tá bom, não tá? Mas o que importa aí é, primeiramente o áudio bom, o conteúdo top, e depois a imagem tem que tá com a qualidade aceitável pra vocês. Eu tô gravando em 1080x60 frames, então é uma qualidade mais que suficiente aí para os vídeos no YouTube. Acredito eu que a grande maioria de vocês me assistem pelo celular, então você não precisa mais do que isso pra poder ter uma ótima qualidade aí. E passando direto pro vídeo, hoje eu vou ensinar você a utilizar a sua GoPro Hero 9 ou Hero 10 até a data de hoje, a utilizar ela juntamente com o Domi. O Domi é aquele acessório que tira as fotos meio a meio na água, que fica tipo aquele efeito aquário. Então, vou tirar minha GoPro da caixinha Stank, se você não sabe, aprenda, toda GoPro precisa de uma caixa dessa, a prova d'água. Ah, Leandro, mas ela é a prova d'água, então usa sem, já já você vai me ligar e falar, Ah, Leandro, eu vi seu vídeo de como pedir assistência da GoPro sem nota fiscal? É, pois é, tá no card aqui em cima se você precisar. Então, peraí, deixa eu pegar um Domi aqui, deixa eu ver qual que é o da 9, deixa eu ver se é esse aqui, esse aqui é o da 10 e Domi, fechou. Então, vamos lá, ó, Domi, telezinho, vou deixar o link na descrição deste vídeo, o link desse Domi aqui, é, nem sempre tá no estoque disponível para compra, mas na data de hoje eu tenho estoque pra vender pra vocês. Então, tem uma GoPro aí, Hero 9, igual a minha, ou já pegou a Hero 10 e tá querendo tirar fotos com esse efeito, você precisa deste acessório que eu vou ensinar vocês a utilizar hoje. Vamos lá, vou prazinha na mão aqui, vou abrir a caixa, deixa eu tentar dar uma angulada, deixa eu dar uma organizada aqui e vou tentar baixar um pouco pra vocês verem como que vai ficar. Vai ser vídeo online, assim mesmo, ó, sem frufru, sem nada, pronto. Aqui tá o Domi, tem um lacrezinho aqui, deixa eu ver, pá, fechou. Vou abrir ele aqui, tirar dois lacrezinhos que tem do lado, que não são necessários, até porque esses estão com lacres, porque eu não conferi se eles vieram certinhos, digamos assim. Então, eles ainda estão com lacra. Todos os acessórios que chegam aqui na loja, se você estiver precisando comprar acessórios pra GoPro, vou deixar o link aí na descrição pra vocês, já tem, em todo vídeo meu tem esse link. Então, lá você encontra. Esse aqui é um Domi da Telezin, que você tá vendo? Telezin Domi Porte. Eles têm outros acessórios também, que eu vendo aqui na loja. E vem aqui um manualzinho de como utilizar, no qual você não vai precisar ver pra poder utilizar o Domi, porque eu vou te ensinar. Fechou? Ó, saquinho pra guardar aí com segurança. Aqui já vem o Domi, muito bem embrulhado, com uma flanelinha, tudo com o logotipo da Telezin, produtor original deles, beleza? E aqui tem o Domi. Vou tirar essa caixinha aqui, vou tirar essa aqui, que é uma proteção. E aqui tem o Domi. Ele vem nesse plástico aqui, colado dessa forma, né? Aderido, vem um plástico aderente, digamos assim. E aqui está o Domi da Telezin. Também, obviamente, tudo da mesma marca. É uma composição muito boa aí, ele é um Domi leve, tá? Ele é todo de plástico e acrílico. E aqui já vem uma caixa estanque acoplada pra você, possuou a GoPro. Então, percebe que sempre eu te falo pra usar a caixinha da GoPro, até no próprio Domi vem uma caixa da GoPro. Porque poderia muito bem ser pra você encaixar direto e a GoPro fica assim. Ficaria aberta na água. Essa é uma forma de proteção aí. Beleza? Vamos lá. Pra você abrir o Domi, você vai puxar pra cima a trava. Repara bem, ela prende aqui. Então, se você puxar aqui pra cima, entendeu? Não vai conseguir abrir, tá? Você tem que puxar aqui, ó, com os dois dedos aqui na frente. E levanta primeiro a frente, depois você puxa pra trás. Certo? Vou repetir o passo com vocês de novo. Ó, levantou a frente, repara bem. Depois puxou pra trás e soltou. Abriu a tampinha. Muito simples de utilizar, tá vendo? Muito simples mesmo. Cuidado, viu, gente, com essa trava. É uma trava frágil e não acha fácil para comprar, tá? Não acha mesmo. Ela tem uma vedação, uma borrachinha aqui. Então, eu sempre recomendo que você não utilize o Domi com as mãos molhadas, beleza? Porque se cair alguma gotinha de água aqui dentro, sua câmera aqui na frente vai embaçar toda. E aí você perdeu a qualidade das suas fotos. E nem manusei sua GoPro com as mãos molhadas pra poder fazer esse processo. Ah, Leandro, então como que eu faço? Você tá em casa, GoPro seca, mão seca. Monta ele aqui e vai pra praia, certo? Colocou a GoPro, desculpa, eu fui um pouquinho rápido aqui, ó. Mas é muito simples. Fogou a GoPro, furinho lá dentro. Colocou ela dessa forma aqui. Ela já vai ficar acoplada certinha. Você fecha a tampa. Uma dica que eu dou. Não encosta só a tampa dessa forma. Deixando essa abertura e puxa ela com a trava. Você entendeu? Lembra que eu falei com vocês que a trava é muito frágil? Pois é. Qual que é o ideal de você fazer? Você pega seu dedão, empurra a tampa aqui, ó. Tá vendo, ó? Empurra, segurou, puxa a trava aqui, né? Puxa a trava e aí você fecha. Prontinho. Então você tem os botões aqui. Lateral, um botão aqui e um botão pra capturar e não capturar... É, capturar e parar de capturar as imagens, beleza? Então você já tá com ela ligada aqui. Vou ligar pra vocês verem lá, ó. Lateral, liga. Tô com um ring light que tá dando reflexo aqui, mas agora tá dando pra ver. Ah lá, ó. Pronto. E aqui em cima você coloca pra gravar ou não, ou tirar foto ou não. E aqui do lado você vai conseguir mudar os modos da sua câmera. Ah, Leandro, mas todo dome vem com um bastão, com um gatilho. Esse dome da telezinha, eu já vi o povo vendendo. Sim, esse aqui já é o top. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, tá vendo? Com gatilho, tudo bonitinho. Vou ensinar vocês a montar. Tirando essa caixa daqui. Nós temos essa caixinha aqui. Nós temos esse bastão aqui, ó. Tá? Sempre da telezinha, tudo com logo, tudo bonitinho. Beleza? E deixa eu ver o que mais se tem aqui dentro. Deixa eu ver o que é esse acessóriozinho aqui que nem eu sei. Isso é uma chavinha, um parafuso e uma cordinha. Certo? Esse parafuso é um parafuso extra, se não me engano. Eu vou descobrir agora com vocês, porque eu ainda não montei este dome em específico pra Hero 10, mas ele é a mesma montagem de todos os outros. Tá? Tá vendo, ó? A caixinha eu abri aqui, o gatilho vem aqui, ó. Esse aqui é o segredo pra empunhadura ficar muito melhor e você poder tirar suas fotos aí de forma mais prática, digamos assim. Beleza? Ah, Leandro, mas isso é muito difícil. Eu não vou conseguir montar de jeito nenhum. Vai sim. Vai sim, porque eu vou te ajudar exatamente pra isso. Beleza? Como é que você vai montar essa parte do gatilho no seu dome? Essa parte aqui do gatilho, ele tem alguns encaixes, como esse encaixe, esse encaixe e esse encaixe. Mas percebe que esse tem já uma porquinha pro parafuso entrar. E esse aqui também já tem uma porquinha pro parafuso entrar. E esse aqui também já tem a porquinha embutida. O único que não tem a porca embutida, que é esse suportezinho aqui na frente com duas perninhas, tipo a da GoPro, é o que vai no bastão. Então você vai ligar ele dessa forma. Colocou aqui, pode ser um pouquinho durinho aí, porque é novo, né? Você tá vendo? Olha, encaixa perfeitamente. Por que que ele não tem a porca? Porque a porquinha é utilizada do próprio bastão que vem na telezinha. Então, encaixou ele aí, passou o seu parafuso aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu dar um apertinho pra ficar firme. Pronto. Ficou firme. Certinho? Fechou. Ele fica móvel, dessa maneira, tá? E aqui já fica com o seu dedo. Ah, Leandro, mas tá muito reduzido aqui, eu não consigo clicar, porque quando você for encaixar no dome aqui, você vai precisar levantar ele. Então, o gatilho fica funcional, certinho? Vamos lá. Essa parte aqui embaixo, você vai colocar na caixinha que já vem acoplada no dome. Essa parte aqui embaixo. Aí você vai tentar colocar aí dessa forma, vai falar assim, não, Leandro, mas não tá entrando, olha pra você ver. Sim, você vai pegar o dedo do gatilho, como se fosse dar um tiro, vai empurrar pra frente, ó, tá vendo? Empurrou pra frente, subiu aqui. Deixa eu tirar esse plástico aqui da frente. Olha pra você ver como que essa parte passa por cima da caixa e o gatilho tá lá na frente, tá vendo? Antes ele tava aqui atrás. Então, encaixou, colocou e fica assim. Aí você pode colocar o parafuso que veio extra, esse daqui, nessa posição que você vai fixar o dome, tá? Deixa eu mostrar pra vocês melhor aí. A gente tá com esse plástico aqui porque é produto novo, será vendido, né? Obviamente. Então, eu não quero que aconteça nada com o dome, beleza? Olha só. Colocou esse parafuso aqui embaixo, ó. Colocou, apertou, pronto. Sua GoPro não solta, não precisa ter medo, não vai cair. Vai ficar top. E assim, seu dome fica montado. Ele tem essa folguinha aqui porque eu não apertei ele embaixo ainda. Tudo bem? Mas, esse é o jeito que você monta. Ah, Leandro, mas sobrou esse suporte aqui. Esse suporte você pode pôr, vamos supor, uma luzinha, você pode pôr vários itens aqui. Um suporte pra celular, vamos supor, que não é adequado, que você não vai entrar com o celular na água, mas serve pra isso. Tem várias outras utilidades. E aqui também você consegue encaixar qualquer outra coisa aqui embaixo. É um extra, quer ver? Deixa eu pegar minha caixinha Stank aqui, ó. Da GoPro. Aqui. Colocou aqui. Você consegue colocar uma outra câmera aqui. Você consegue fazer qualquer tipo de coisa. Esse suporte de baixo e esse suporte de cima, eles têm a mesma função. Encaixar qualquer um dos itens que você queira. Então, vamos supor, se você tá filmando com o Dominion na frente, certo? Você tem outra GoPro e quer pôr virada pra trás, prontinho. É só você encaixar aqui. Você consegue se filmar e filmar o que tá acontecendo na frente. Certinho, galera? Vem também uma chavinha aí, que não é necessário utilizá-la, tá bom? E vem essa cordinha da Telezinho pra você colocar nessa alça aqui embaixo, no bastão. É só você passar ela aqui assim, ó. Tá vendo? E passar o outro cabinho aqui e amarrar no seu pulso. Assim vai ficar bem firme aí e você não vai perder sua câmera. Certo? Deixa eu dar uma tirada aqui do gatilho. Eu vou mostrar pra vocês um outro suporte. Ó, vamos lá então. Eu tô falando que eu vou tirar e esqueci de mostrar, né? Então, isso é uma videoaula. Vou mostrar tanto a montagem como a desmontagem. Beleza? Pra tirar, ele vai tá preso. Preso aonde? Aqui em cima, no botão. Certinho? Então, você vai, ao invés de puxar aqui pra tentar tirar, que ele vai agarrar mais, você vai empurrar pra frente, nessa direção, ó. Empurrou, ele soltou aqui em cima. Repara aqui, ó. Ó, soltou. Soltou, você consegue puxar ele e aí tirar do dono. Certinho? Então, tirou aqui, tá tudo lindo, tudo bonitinho. Você vai desenroscar aqui, igual eu mostrei pra vocês, e vai tirar o gatilho, certo? E aqui tem uma função bem legal nesse bastão, que além dessa alça pra cordinha, tem uma entradinha pra tripé, se você quiser encaixar ele no tripé, e nós temos também um porta treco aqui embaixo, certo? Mantenha esse porta treco sempre bem fechado, ele tem uma borrachinha de vedação aqui, vocês estão vendo? Porque essa borrachinha de vedação faz com que ele não entre água aqui dentro, então você pode guardar dinheiro, guardar qualquer coisa aqui, moeda, sei lá, o que você quiser, bijuteria, brinco, o que quiser tirar pra não perder no mar, e apertando bem, ele além de vedar a entrada de água, você tá vendo? A borrachinha veda aqui, ó, ele também faz com que sua GoPro flutue. Então, se sua GoPro tá acoplada somente nesse bastão, sem usar o dome, dessa forma, ela vai, se ela cair na água, a ponta afunda e essa parte, a GoPro afunda e essa parte fica pra cima. Detalhe, eu esqueci uma coisa, vem essas pastilhinhas também no dome. Pra que que servem essas pastilhas? Você vai abri-la aqui, vai tirar duas delas e você pode colocar dentro da caixinha, nessa parte aqui lateral, tá vendo? Você pode encaixar uma pastilhinha aqui, outra pastilha do outro lado, que ela vai tirar a umidade e vai evitar que seu dome embasse aí por umidade lá dentro, né? A GoPro esquenta muito, se tiver água, o calor com a água evapora e acaba embaçando o seu dome inteiro. Então, a pastilha serve pra isso. E agora, realmente despedindo de vocês, meu nome é Leandro, eu vou ficando por aqui, deixe joinha mais uma vez se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.